Olá, bem-vindo ao natural. Hoje estou trazendo uma dica maravilhosa para você que está sempre de olho aí nos cuidados com a sua casa. É uma dica prática, eficiente e melhor, baratinha. Isso, o nosso ingrediente principal, com certeza você tem aí na sua cozinha. Estou falando do alho. O alho é pobre em calorias. São aproximadamente 42 por cabeça. Fonte de fibras, proteínas e com quase nada de gordura. Além de ser uma ótima opção para o nosso cardápio, ela também é uma ótima opção para afastar insetos da nossa casa. Tudo isso porque ela tem uma ação antibacteriana, que afasta todas as bactérias e fungos. Isso mesmo que você ouviu. Então, se você está com problema de baratas, aranhas ou outros tipos de insetos aí na sua casa, papel e caneta na mão para a dica de hoje. Não é necessário comprar inseticidas ou produtos químicos para evitar a presença de insetos. Às vezes, basta apenas algumas dicas interessantes que você aprende aqui no nosso canal. Para a dica de hoje, você vai precisar apenas de um dente de alho. Isso mesmo, um dente de alho sem casca. Após descascar o dente de alho, antes de dormir, coloque o dente de alho no ralo. Por que o ralo? Certamente porque é o lugar preferido dos insetos e baratas. Então, é sempre bom colocá-los lá para afastá-los de vez da sua casa. Recorrendo os dias, você vai percebendo que eles irão aparecendo cada vez menos. Tudo isso por conta do alto poder antioxidante do alho. E afastá-los através do seu cheiro forte e também de suas propriedades. Ao utilizar o alho durante a noite, pela manhã você pode jogar fora. Você pode estar fazendo essa dica semana sim, semana não. Ou dia sim, dia não. Para um resultado mais eficiente, eu te aconselho a estar fazendo isso uma semana sim. E deixa sete dias sem nada. Dessa forma, você vai conseguir economizar e mantê-los longe da sua casa. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Foi útil para você? Então, deixa aqui o teu like. E se você conhece pessoas que também passam por esse tipo de problemas em casa, então compartilha essa dica com ela. E se é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber os nossos vídeos todos os dias pela manhã, aí no seu celular. Te espero no próximo vídeo.